Um projeto de lei enviado à Câmara pela Prefeitura de Oroz está causando polêmica mesmo antes de ser votado pelos vereadores. O município quer 13 milhões de reais em empréstimo a ser contratado junto ao Banco do Brasil. Ocorre que no documento enviado não fica claro onde e como, de fato, o recurso será investido. O Sem Meias Verdades teve acesso ao documento. No parágrafo 1 do artigo 1º está escrito que os recursos provenientes da operação de crédito são obrigatoriamente aplicados na execução dos empreendimentos previstos no caput do artigo. Vereadores da bancada de oposição tentam barrar a contratação do empréstimo milionário. Os parlamentares denunciam que a falta de clareza no texto pode dificultar a fiscalização da aplicação do recurso e abrir margem para o mau uso do dinheiro. O projeto está pautado para ser discutido na sessão da próxima quinta-feira, dia 5, na Câmara Municipal de Oroz. Os vereadores Nelson Filho, professor Ricardo, Francieldo do Sindicato, Mimida Palestina e Vicente Pinto pedem o apoio da população para barrar a contratação milionária e tentar evitar que o recurso seja usado de maneira irregular no município. Até o fechamento dessa matéria não houve nenhum pronunciamento da Prefeitura de Oroz sobre o assunto. Reportagem Johnny Pereira